Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ainda tá ali o Playstation 4, tá vendo ali que tá do lado do nome do Horizon ali? Tá Play 4, mas eu vou vir aqui na minha biblioteca de jogos, tá? E quando eu entro aqui no Horizon Forbidden West, a gente tem aqui a cópia pausada, show de bola. Quando eu clico aqui pra começar a instalar, vamos dar uma esperada, aguarde, estou aguardando. Vamos lá, tá bonita essa capa, hein? Que cores bonitas, né? Vermelho, azul, contraste. O verde, os animais malucos que tem nesse jogo. E ele tá aqui fazendo a fila da cópia, apesar de que agora... Por que ele começou a fazer do Play 4? Ele começou a fazer do jogo errado, tá errado isso aqui. Aqui, selecionar versão, você vem nos três pontinhos e aqui tá instalando o do Play 4. A gente vai cancelar e vai botar pra baixar a versão do Playstation 5, na verdade, né, cara? Não é possível... Ah, tá. Tá bom, beleza. Não, não. Popular. Popular é só eu pegar aqui a versão do Playstation 4, opções, cancelar e excluir. Ok. Show. E aí, agora vai dar, né? Retomar. Pronto. E agora está baixando a versão do Playstation 5. Então é fácil assim, tá? E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também, ó. Vou vir aqui na minha biblioteca. Tô aqui na minha biblioteca, tá? Aqui são jogos que são instalados, então não dá pra você ver isso direito. Mas se você ver aqui na sua coleção, tá vendo que eu dei uma porrada de jogo. E olha aqui. Tá vendo que esse Tribes of Midgard, que foi o que deram agora de grátis aí, né? Deram faz pouco tempo aí de graça na PSN. Ele tem ali duas versões, né? Então quando eu clicar nele, o que acontece é que ele vai me dar a opção já. Ele vai me dar que eu tenho a opção do Play 5 ou do Play 4. Então eu posso escolher qual versão eu vou instalar aqui no meu console, tá? Mesma coisa aqui, ó. FIFA 22. Pode ver aqui que a versão do Playstation 5 eu tenho, porque eu ganhei na Plus. Mas a versão do Play 4 eu não tenho, então ele tá cocadeado lá, tá vendo? Porque eu só tinha aí graças ao EA Play lá, né? Que eu parei de pagar. Então você tá vendo? Tem essas diferenças. Vou mostrar outras aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho a versão do Playstation 4, tá? Que eu posso baixar se eu quiser. Na verdade esse aqui tava travado pelo EA Play, tá vendo lá em cima. Mas tem também aqui o jogo completo, tá vendo? Playstation 5 e Playstation 4. E aí, como eu não tenho essa versão, ele vai aparecer aqui a opção pra eu comprar se eu quiser dar upgrade pago, tá? Mas é a minoria, tá? A maioria dos jogos vem com upgrade gratuito. É só você fazer aquilo que eu mostrei antes. E pronto. Você vai dar o upgrade aí que você precisa ter no gráfico mais bonito. Melhor interação, tal. O jogo vai rodar melhor. Tudo aquilo que a gente tá acostumado quando a gente tem um upgrade aí de geração, né, galera? Então é isso aí. Essa era a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Playstation 5.